Delicia sem leite condensado, sobremesa muito fácil de fazer, com apenas ingredientes que você tem em casa, econômica e fica uma delícia. Vamos começar colocando 300 gramas de iogurte natural. Acrescenta 100 ml de leite de coco. 3 colheres de açúcar ou qualquer outro adoçante de sua preferência e em seguida vamos bater tudo muito bem. E se você está gostando dos nossos vídeos não esqueça de dar aquele gostei para dar uma força no canal. Inscreva-se para não perder as novidades pois temos vídeos novos todos os dias. Comente de qual cidade que você está nos assistindo para eu saber até onde meus vídeos estão chegando. Tudo batido muito bem, vamos reservar e pegar uma travessa. Essa minha travessa tem 20 cm de comprimento, 13 cm de largura e 3 cm de altura e vamos colocar a nossa mistura aqui. Enfim, vamos levar à geladeira e deixar lá por pelo menos 5 horas. Tudo pronto, já deixamos um bom tempo na geladeira e olha só pessoal a consistência que fica essa delícia de sobremesa. Gente, podem fazer que vocês vão amar. A consistência dela é assim mesmo tá pessoal. Nós aqui amamos essa delícia. Enfim, espero que tenham gostado. Um beijo a todos e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.